E o Edson Funk, o brabo De estimação é o jacaré da corte Eu vou te dar um papo E tô morrendo de rir Vai ter que aguentar Os amigos botar e sair Faz o 3Z E no baile de vidora Ela separa os irmãozinhos Faz o 3Z Aqui no baile de vitória a geral tá fazendo assim Geral com a mão no ângulo, por favor faz o trenzinho Faz o trenzinho, faz o trenzinho Aqui no baile de vitória ela senta pros irmãozinhos Faz o trenzinho, faz o trenzinho Aqui no baile de vitória ela senta pros irmãozinhos Ela quis sua condição, foi uma mulher de sorte Meu bicho de estimação é o jacaré dela corte Mas eu vou te dar um papo, tô morrendo de rir Vai ter que aguentar os amigos botar e sair Faz o trenzinho Faz o trenzinho Aqui no baile de vitória ela senta pros irmãozinhos Faz o trenzinho Tchau, tchau, tchau